Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition e dessa vez trago pra vocês algo muito fera mesmo galera Hoje nós estamos aqui com o Ados que vai estar adicionando um boss muito épico ao seu MCP, isso mesmo Na verdade é um Windermen mutante, ok? Porém ele está aí como um boss e está muito forte mesmo galera E pra você conseguir acessar esse boss aqui no seu MCP, você vai instalar o Ados, vai ativar ele, vai vir aqui nos três pontinhos na aba da espada E vai pegar aí o ovo spawn do Enderman, ok? E na hora que você spawnar ele, vai vir aí um super boss galera Olha só o tamanho desse boss, é basicamente um Enderman mutante com duas cabeças Porém galera, ele é muito forte mesmo Olha só, vamos mudar aqui pro modo sobrevivência pra vocês verem o quanto ele é forte, ok? Vamos vir aqui ó, mudar para o modo sobrevivência e olha só esse cara, sério Ele é muito forte galera, ele já me deu agora cegueira, meu Deus, será que eu vou conseguir matar ele sem morrer? Nossa, eu estou muito fraca, eu estou sem armadura, caraca galera, eu vou morrer Não sai, 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 meu Deus do céu galera, ele é muito forte Meu Deus, agora eu vou ficar hitando aqui sem parar E como vocês podem ver, eu estou dando muito hit e com a espada de diamante E ele não morre galera, e eu acabei de falecer pra esse Enderman mutante Caraca, ele é muito forte mesmo E olha só, eu vou pegar aqui minha espada novamente e vou mostrar pra ele quem é que vai vencer agora Vem cá, vem cá Enderman, vem cá, vem cá cara, eu vou te mostrar quem vai vencer agora Meu Deus galera, vamos ver se a gente consegue estar vencendo agora Ele não pode me dar cegueira Nossa, agora sim eu consegui matar ele porque ele já estava com a vida bastante afetada, né? Já que eu tive aí que gastar duas vidas pra matar ele Galera, basicamente o Addams é esse E aqui na descrição do vídeo você vai estar encontrando o link para download Caso você queira estar baixando esse Addams para testar também E se você não souber como está instalando o Addams Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Onde eu ensino a estar instalando Addams e texturas também Aqui no MCP 0.16.0, certo? E agora eu vou mostrar pra vocês como está ativando esse Addams Pra ativar o Addams, galera, é muito fácil Assim que você instalar o Addams, você vai abrir novamente seu Minecraft Pocket Edition Vai vir aqui em configurações e do lado esquerdo vai aparecer a opção texturas globais Você vai clicar nela e do lado direito vai aparecer aí todos os Addams E também texturas adicionadas ao seu MCP, ok? Logo aqui abaixo vai aparecer o Addam chamado Mutante Endermod Você vai pressionar ele e ele vai estar aparecendo aqui na parte superior Isso quer dizer que ele já está ativado e funcionando, galera Então vamos lá, vou aqui jogar, criar um novo mundo no modo criativo E mostrar pra vocês novamente esse Addams funcionando Beleza, galera, carregou aqui, vou vir aqui nos três pontinhos Na aba da espada e vamos pegar aqui o Wolf Spawn do Endermod, ok? Lembrando que é uma modificação do Endermod esse boss Então, pra você conseguir ter acesso aqui ao boss Você vai ter que pegar aí o Wolf Spawn do Endermod, beleza? Então vou estar spawnando aqui E olha só esse super boss de duas cabeças, galera Então tá muito fera mesmo esse Addams Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe, deixa aqui like, seu maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E lembrando que o aplicativo do canal Ele vai estar aqui na descrição do vídeo Basta estar em seu dispositivo E seja o primeiro a receber o vídeo assim que sair Mas é isso, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!